VASIL É só VASIL 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 Tu somebody's a VASIL VASIL Tu somebody's a Você quer ser isso agressivo, vou deixar sua bunda ardeira Você quer ser isso agressivo, vou deixar sua bunda ardeira Você quer ser isso agressivo, vou deixar sua bunda ardeira Você quer ser isso agressivo Você quer ser isso agressivo, vou deixar sua bunda ardeira Você quer ser isso agressivo, vou deixar sua bunda ardeira Você quer ser isso agressivo, vou deixar sua bunda ardeira Porque você prometeu, vai mamar eu Porque você prometeu, porque seu risco vai fazer o que prometeu, vai mamar eu Porque você prometeu, vai mamar eu Porque você prometeu, porque você prometeu Porque você prometeu, porque seu risco A CIDADE NO BRASIL AHHHHHHHHHHHHHH A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau